Uma coisa importante do estoicismo, mas que não aparece muito nos livros da modinha sobre o estoicismo, é que uma das ideias centrais do estoicismo é você aceitar que grande parte das coisas na sua vida você não tem controle. Eu fui assaltado, tirado meio aos tapas de dentro do meu carro para que quatro pudessem fugir. Eu estava indo dar uma palestra sobre Antígona, que é uma tragédia. Eu podia ter voltado para casa, né? Pô, eu terminei no chão da rua e podia ter concluído que não tinha condição de dar aula. Mas não, né? Peguei o táxi que estava atrás, eu cheguei lá e dei a aula como se nada tivesse acontecido. É um exemplo de um comportamento estoico. Olha, eu não acho muito que tenha saída para coisa nenhuma, né? Assim, saída. Agora, o estoicismo, ele é muito sedutor porque ele é uma escola filosófica que, de certa forma, coloca na sua mão, digamos assim, no uso justo, medido da razão, a possibilidade de uma vida em que você tenha menos frustrações, no sentido em que você não deve ter tantas expectativas. Uma coisa importante do estoicismo, mas que não aparece muito nos livros da modinha sobre o estoicismo, é que uma das ideias centrais do estoicismo é você aceitar que grande parte das coisas na sua vida você não tem controle. Esse discernimento entre o que você não tem controle. Que o estoico entende, então, que faz parte do grande logos e da grande racionalidade cósmica em que tudo se envolve e a gente nasce, vive, reproduz, morre. Então, o estoico está muito longe de uma pegada de apego, digamos assim, né? De uma pegada de apego às coisas, tanto que é muito comum se associar à ideia de apatéia ao estoicismo, assim, você fica distante do pato, distante das paixões, e aí você tem mais condição de tomar decisões, que é a esfera moral ou ética, para o estoico, exatamente, né? Que é aquele terreno que você pode fazer escolha. Você pode, você é obrigado a trabalhar para viver, mas dependendo do seu grau de necessidade e de como você nasceu, e na época que você está, e a família que você vem, você pode ter maior ou menor escolha dentro daquilo que você vai fazer. Se você não nasceu rico, não adianta você ficar todo dia xingando o universo, como se fala por aí, porque você não nasceu rico, né? Então, se o estoicismo é uma saída para o caos contemporâneo, o estoicismo é sempre sedutor quando alguém que conhece o estoicismo reconhece que o mundo ficou de alguma forma muito enganoso, muito frustrante, em que há muita expectativa, em que tudo é mediado por um desejo incontrolável. O estoicismo sempre aparece como a possibilidade de você fazer um recuo, alguns até entendem que uma fuga do mundo, como se fala, a fuga mundi e distante da cidade, outros entendem que o estoicismo não implica em você sair da cidade, mas, porque Marco Aurélio era imperador de Roma, um dos maiores filósofos históricos da história, mas sim de você sempre saber que o sucesso é uma ilusão, que o poder é uma ilusão e que, no final das contas, o que conta é se você é ou não é um palco de expectativas infernais na sua vida. O estoicismo é muito isso, é uma sabedoria que te ensina a não se revoltar com o que é, mas te ensina a não se revoltar com o que é, te explicando que as coisas não giram em torno de você, né? Mas, assim, a natureza vem rodando, sabe? É, digamos, a materialidade do mundo, e quando eu digo o mundo é filosoficamente, porque eu estou falando mesmo é do universo, do todo, né? Aquilo vem brrrrr, né? Quer dizer, se você imaginar que a Terra está girando em torno do Sol numa velocidade que se ela fosse um ponto, ela iria de São Paulo ao Rio em nove segundos, né? É, se você imaginar que o Sol está girando em torno do centro da galáxia numa velocidade ainda muito maior, se você imaginar que o Sol é mais ou menos 120 vezes o tamanho da Terra e está girando em torno do centro da galáxia no braço de Órion numa velocidade absurda aí, etc. E você que é um grão nessa história, apareceu no turbilhão, né? Aí você olha para o turbilhão e diz, que porra é essa? Não estão me vendo aqui? Não tem entendido que no final das contas não é você. É uma engrenagem colossal da qual você faz parte numa insignificância absurda em relação ao todo, mas numa importância máxima em relação a você, em que você obviamente ou entende que as coisas são como são, tipo o planeta Terra é insignificante em relação ao Sol, o sistema solar é insignificante na Via Láctea e a Via Láctea é insignificante em relação ao resto das constelações e que, portanto, a coisa é o que é e você é o que é. Agora, dentro do que é, a ideia é que seja o melhor possível. Não é assim, olha, a coisa é grande, o negócio é grande, meteoro, não sei o que, a Terra é uma porrinha e a coisa e tal. Então, velho, eu vou sentar ali e vamos esperar essa porra passar, daqui a pouco eu morro e tá tudo certo, né? Não, é bem o contrário. Quer dizer, a coisa vem e você... Agora veja, enxergando a coisa do outro lado. E você teve o privilégio, assim, vamos dizer, cósmico, de existir. Porra! Já que você existe quando haveria zilhões de ocorrências que não te fariam existir, porque bastaria um espermatozoide torto entrar na frente do seu e pronto, já não seria você. Então, já que a vida é quase uma impossibilidade, quase raiz de menos um, mas ela é uma grande improbabilidade, velho, então é o seguinte, deixa eu ver quem eu sou e aí eu vou viver e naturalmente eu viverei a melhor vida possível se eu explorar o que eu tenho de melhor. De melhor, exato. De melhor, de melhor. Ah, mas eu não queria ser explicador. Eu queria ser jogador de golfe. Pois é, velho. Então, mas você, no meu caso, que tenho 9% da visão de uma pessoa normal, então, você não enxerga nem o buraco, nem o taco, nem a bola, nem não sei o quê, então, evidentemente, não vai rolar ser jogador de golfe. Então, é isso aí. Agora, é, essa aceitação de um lado e a parte que depende de nós de outro lado é que fazem a equação da sabedoria. É o epicteto. Metade da vida depende de você, a outra metade não depende de você. Na sua vida tem coisas que você pode controlar e coisas que você não pode controlar. A palavra estoico, ela é uma palavra que podemos usar no nosso cotidiano. E talvez ela tenha um significado que tenha alguma tangência, embora não completamente coincidente, alguma tangência com o que era o estoicismo na filosofia. quando você diz fulano de tal agiu de maneira estoica ou agiu estoicamente, o que é que você quis dizer? Bom, eu entendo que isso significa uma certa competência, capacidade de suportar encontros tristes, encontros adversos, encontros dolorosos, encontros angustiantes e assim por diante. Em outras palavras, o comportamento estoico é um comportamento de resistência alta em face de um mundo agressivo, lesivo, contundente, devastador, etc. Então, por exemplo, estávamos comentando aqui que ontem eu fui assaltado, tirado meio aos tapas de dentro do meu carro para que quatro pudessem fugir. Eu estava indo dar uma palestra, meio que uma aula sobre Antígona, que é uma tragédia. aí eu eu podia ter voltado para casa, né? Pô, eu terminei no chão da rua e podia ter concluído que não tinha condição de dar aula. Mas não, né? Peguei o carro, peguei o táxi que estava atrás, que viu tudo e ficou feliz da vida que arrumou um cliente tão necessitado assim. Me levou até o lugar da aula, eu cheguei lá e dei a aula como se nada tivesse acontecido. É um exemplo de um comportamento estoico. Um comportamento que mostrou uma certa resistência ante o infortúnio, ante acidentes entristecedores, né? Bom, então, digamos que isso seja para o senso comum. Claro está que quando você fala do estoicismo, você tem essa palavra estoico, mas o famoso ismo. e eu entendo que toda vez que tem o ismo, nós estamos diante de um conjunto de pessoas que pensa parecido, e que coloca aquilo que vem antes como valor principal, ou como um valor de destaque importante. Então, vamos lá. Liberalismo, conjunto de pessoas que pensa parecido e que tem a liberdade como um valor importantíssimo. comunismo, conjunto de pessoas que pensa parecido e que tem a comunidade como um valor importantíssimo, assim como o individualismo, o indivíduo, e o oportunismo, a oportunidade, e etc. Bom, então, o estoicismo nos remete à existência de uma corrente de pensadores, de pessoas importantes, seus admiradores, seus discípulos, e que tem, digamos, essa capacidade de resistência ao mundo entristecedor como um valor muito importante para a existência, para a vida, digamos assim. Ou seja, a vida não será boa se você não tiver um pouco de disposição estoica na hora de viver. Ou seja, se você for um frouxo, alguém que se deixa abater de maneira muito significativa ante qualquer encontro ou acidente entristecedor, você não poderá ter uma vida boa. A vida boa pressupõe essa capacidade de encarar a adversidade embora o afeto sempre exista, você superá-lo, suportá-lo e seguir adiante, digamos, na busca de um propósito, na defesa dos teus ideais e assim por diante. Então, eu acho que essa é a primeira ideia a mais elementar que nós poderíamos dizer. Então, de uma certa maneira, hoje em dia tem muita gente falando que a nova geração ela é toda queixosa, ela é toda cheia de frescura, ela não sei o que, ela não sei o que lá, faltaria, portanto, um pouco de disposição estoica na hora de viver. Eu, por exemplo, acho, comparando eu mesmo e meus filhos, por exemplo, que de fato eles são muito mais sensíveis à adversidade do que eu. Mas muito mais, a capacidade de suportar o sacrifício é muito pequena. Eu tenho um filho de 34, uma filha de 31 e uma filha de 20. E o que que eu observo? Eu observo que, no meu caso, se o calo apertar, eu varo a noite, eu saio para a briga, eu, né? Eu, e eu observo a mesma coisa, eu falo, não, mas peraí, isso aí é só amanhã, pipipi, então eu percebo que há de fato uma certa dificuldade para a mobilização de recursos na adversidade, né? Bom, então, acho mesmo que a queda de potência determina por mais tempo uma situação de queda mesmo, de depressão, de tristeza e que em outros casos, como no meu, a tristeza dura menos e eu já estou de novo mobilizado para sair para a briga, talvez porque, e aqui eu levanto uma hipótese, pelo histórico, eu não tenha tido outro jeito e eles têm outro jeito. por exemplo, eu, quando a, como dizem, a água bate no bumbum, né? Aí, uns tendem a reagir mais rápido do que outros por necessidade, por exemplo. e aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL